Olá pessoal, tudo bem? Douglas Liguori, estou passando por aqui para explicar um pouco mais sobre como funciona o poder de três, porém eu vou deixar um vídeo no final onde você pode clicar e saber detalhes. Esse aqui é o meu resultado de novembro, ok? Onde ao compartilhar os olhos essenciais com várias pessoas, levar mais saúde, bem-estar, ajudar as pessoas nas questões físicas e emocionais, eu sou muito bem remunerado por isso. E como é que tudo começa? A do Terra paga esse bônus em três níveis, R$ 250,00 no primeiro nível, R$ 1.250,00 no segundo nível e R$ 7.500,00 se você fechar ali o terceiro nível. Então preste atenção como é que funciona. Quando você compartilha os olhos essenciais com três amigos, parentes, colegas, enfim, você junto com cada um deles, fazendo a meta mínima de 100 pontos, porém todos juntos 600, você libera o primeiro bônus de R$ 250,00. Qual é o próximo passo agora? Ajudar esses três amigos de primeiro nível a também ganharem R$ 250,00, ajudando eles a terem os três também. Então quando você ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, você ganha mais. Perceba que no segundo nível ali, com nove pessoas, você destrava o primeiro bônus seu de R$ 1.250,00 e faz com que os seus três amigos passem a ganhar R$ 250,00. Qual o próximo passo agora, Douglas? O próximo passo é ajudar esses nove amigos do segundo nível, ok? A também ganharem R$ 250,00. Lembrando que esses cadastros, eles são feitos pelas pessoas que eles indicarem, podem ser feitos por mim, podem ser feitos pelo meu patrocinador. A do Terra, ela é muito flexível de como construir o bônus poder de três. Então, no primeiro nível, com três pessoas, você ganha R$ 250,00. No segundo nível, com nove pessoas, você ganha R$ 1.250,00. No terceiro nível, com 27 pessoas, você ganha R$ 7.500,00. Isso quando você compartilha os olhos essenciais e leva a mais saúde e bem-estar para as pessoas. Esse bônus é incrível. Eu vou deixar o link aqui, onde você pode entender em detalhes como que ele funciona. Esse foi o meu resultado de novembro. Estou muito feliz e quero ajudar agora mais pessoas. E essas pessoas, uma delas pode ser você também, ok? Me procure.